O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No próximo final de semana, nos dias 18, 19 e 20 de março, em Sentinela do Sul, acontece o 24º aniversário de Emancipação e a 22ª Festa Campeira do Município. Entre as atrações estão provas campeiras, bailes e shows com Marcos Vigolo e Quinto Manancial, Oswaldir e Carlos Magrão, Chiru Missioneiro, Grupo Bem Pachola, Carmen Dubem, Grupo Criado em Galpão e Domingueira com o Grupo Eco do Minuano e Bonitinho. As provas campeiras têm premiações de mais de R$ 12 mil em prêmios e uma moto Honda Zero Kilômetro. O ingresso para o parque é no valor de R$ 4 mil por pessoa, que ainda concorre a uma moto Honda Zero Kilômetro e muitos outros prêmios. Bah, que fome! É uma mesma noite, tá indo aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho